A frase, nós não temos alma, nós somos almas, desafia uma noção profundamente enraizada em nós. Esta frase nos convida a reconsiderar a nossa própria existência e a forma como nos percebemos. Frequentemente pensamos em ter uma alma, uma entidade separada que reside dentro de nós. Mas, e se em vez disso, nós fôssemos a própria alma, vivendo uma experiência humana? Esse conceito, no entanto, propõe uma mudança profunda. Não somos separados de nossas almas. Nós somos as almas. Esta ideia nos leva a uma nova forma de ver a nossa existência. Almas. Essa ideia nos impulsiona a ir além da ideia da alma, como uma possessão, e abraçá-la como nossa natureza fundamental. Ao fazer isso, começamos a ver a vida de uma maneira mais integrada e holística. Essa mudança de perspectiva, de ter para ser, tem implicações profundas em como entendemos a vida, a morte e nosso lugar no universo. Ela nos desafia a repensar nossas crenças e valores. É uma jornada de autodescoberta, levando-nos a uma compreensão mais profunda da nossa verdadeira natureza e nossa conexão com algo muito maior do que nós mesmos. Esta jornada é contínua e nos convida a explorar as profundezas do nosso ser. O conceito de ter uma alma frequentemente cria uma dualidade. Essa frase afirma que a alma não é separada, mas sim o próprio cerne do nosso ser. Assim como uma chama é inseparável do fogo, nossa consciência, nossos pensamentos, nossas emoções, tudo se origina dessa essência da alma. Não somos meros seres físicos habitados por almas. Somos almas habitando formas físicas. Essa compreensão abre caminho para uma visão mais unificada e holística de nós mesmos e da nossa existência. Quando nos reconhecemos como almas, nossa percepção da vida passa por uma profunda transformação. A vida se torna uma jornada da alma, com cada experiência sendo uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Nossas alegrias e tristezas, nossos triunfos e fracassos, todos contribuem para a evolução da nossa alma. Essa perspectiva eleva a vida da mera existência para uma grande sinfonia, orquestrada pelo desejo da alma por experiência, conhecimento e, finalmente, união com o divino. O medo da morte muitas vezes decorre da crença de que nossa existência é finita, limitada aos nossos corpos físicos. No entanto, quando entendemos que somos almas, a morte assume um novo significado. A morte, nesse contexto, não é um fim, mas uma transição. A alma se liberta de sua forma física após a morte e embarca em uma nova fase de sua jornada eterna. Essa compreensão nos liberta do medo da aniquilação e nos permite encarar a morte com aceitação, até mesmo com expectativa. O conceito de nós somos almas não é novo. Ele ressoa ao longo da história, ecoando nos ensinamentos de várias tradições espirituais e escolas de pensamento filosófico. Da antiga sabedoria do Oriente às ideias filosóficas do Ocidente, a ideia da alma como o verdadeiro eu tem sido um tema recorrente. Esses ecos em diferentes culturas e períodos de tempo enfatizam a universalidade dessa profunda verdade. Ao explorarmos essas diversas perspectivas, podemos obter uma compreensão mais rica do que significa ser uma alma. O Bhagavad Gita, um texto sagrado hindu, fornece uma analogia poderosa para a jornada da alma. Ele compara a alma a um cocheiro, o corpo a uma carruagem e a mente às rédeas. Assim como um cocheiro guia a carruagem, a alma guia o corpo e a mente pela vida. A alma permanece eterna, não afetada pela morte do corpo físico. Essa analogia atemporal enfatiza a resiliência da alma e sua jornada contínua através de várias vidas. Na tradição filosófica ocidental, os diálogos de Platão oferecem uma profunda reflexão sobre a natureza da alma. Seus escritos, especialmente em obras como Fédon e A República, exploram a dualidade entre o corpo e a alma. Platão acreditava que a alma é imortal e precede o corpo. Ele argumentava que a alma possui conhecimento inato, adquirido antes de sua encarnação física. Ele via o mundo físico como uma sombra de um reino superior, o reino das formas, de onde a alma se origina. Esse reino das formas é eterno e imutável, contrastando com o mundo material que é transitório e imperfeito. Para Platão, a jornada da alma na Terra é de lembrança de sua verdadeira natureza e da busca por retornar a esse reino superior. Através da filosofia e da contemplação, a alma pode relembrar e reconectar-se com as formas. Esse conceito ressoa com a ideia de nós somos almas, ao enfatizar a natureza eterna da alma e sua conexão inerente a um reino além do físico. A alma, segundo Platão, é a verdadeira essência do ser humano. As tradições orientais e ocidentais convergem para o entendimento de que não somos meros seres físicos, mas almas, em uma jornada de crescimento e evolução. Essa visão holística promove uma compreensão mais profunda da nossa existência e propósito. Reconhecer que nós somos almas não é meramente um exercício intelectual, é um chamado à ação. Essa frase nos convida a viver com intenção, alinhando nossos pensamentos, palavras e ações com o propósito da nossa alma. Priorizamos experiências que nutrem a alma, amor, compaixão, criatividade e a busca pelo conhecimento. Nossas ações se tornam imbuídas de propósito, impulsionadas por um desejo de crescimento e contribuição. A vida se torna uma jornada de autodescoberta, uma busca para descobrir nossos dons únicos e compartilhá-los com o mundo. Começamos a ver os desafios como oportunidades de crescimento e os momentos cotidianos como chances de expressar nossa verdadeira natureza. Entender que nós somos almas também impacta profundamente nossos relacionamentos com os outros. Quando reconhecemos que cada pessoa é uma alma em uma jornada única, nossa capacidade de empatia e compaixão se expande. Começamos a ver além das diferenças externas, reconhecendo a essência compartilhada que nos une a todos. Essa mudança de perspectiva promove um senso de interconexão e nos encoraja a tratar os outros com gentileza, respeito e compaixão. Nos tornamos mais compreensivos conosco e com os outros, reconhecendo que somos todos obras em progresso nesta jornada de evolução da alma. Abraçar, nós somos almas, também transforma nosso relacionamento com a morte. O medo do desconhecido se dissipa à medida que reconhecemos que a morte não é um fim, mas uma transição para uma nova fase da jornada da nossa alma. Começamos a ver a morte como uma parte natural da vida, uma passagem para um novo amanhecer. Essa compreensão nos permite abordar o fim de nossas vidas físicas com coragem e aceitação. Essa perspectiva oferece consolo e esperança, lembrando-nos de que nossa conexão com nossos entes queridos transcende o reino físico. Quando vivemos com a compreensão de que nós somos almas, nossas vidas se tornam um testemunho dessa verdade. Cada ação, cada palavra, cada gesto se torna uma expressão dessa essência. Deixamos para trás um legado de amor, compaixão e gentileza. Esse legado não é apenas para os que nos conhecem, mas para todos que são tocados por nossas ações. Nosso impacto no mundo se estende além da nossa presença física, à medida que nossas ações inspiram outros a se conectarem com suas próprias almas e viverem vidas mais significativas. Cada ato de bondade reverbera, criando ondas de mudança positiva. A jornada da alma é eterna e seu impacto se propaga por vidas. Assim como as ondas do oceano, nossas ações continuam a se espalhar, tocando vidas de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Ao abraçarmos nossa verdadeira natureza como almas, acessamos uma fonte de sabedoria, amor e potencial ilimitado. Essa fonte nos guia, nos fortalece e nos inspira a sermos a melhor versão de nós mesmos. Que possamos, portanto, abraçar a profunda verdade de que nós não temos alma, nós somos almas. E nos esforçar para viver vidas que reflitam a beleza, a sabedoria e o amor infinito que residem em cada uma de nossas almas. Que nossas vidas sejam um farol de luz e esperança para todos ao nosso redor.